Bom dia, coragem. Hoje é domingo. Graças a Deus, né, gente? Mais coragem aí pra levantar da cama. Aqui o dia tá, ó, nubladíssimo, mas daqui a pouco faz um sol. E aí quando é muito sol, vai chover. Porque Brasília está de TPM. É assim, normal. No começo, o Tiago abrava, né, eu chupando o dedo. Eu achava que ele chupava o dedo assim à noite. Tentou chupar, né? Chupava a noite pra dormir e tal, né? Deve ser saudade do marido, né, gente? Ficar chupando o dedo. Deve estar com saudade do marido dele. Tudo bem. Gente, não dá, né? Um homem desse tamanho ficar chupando o dedo. Tem alguma psicóloga aí pra me explicar o que é esse comportamento com um homem dessa idade? Gostaria de saber, de entender. Não tá com isso não, gente. Eu, no mínimo, ia achar muito cômico. Eu acho que ele ia ficar rindo da cara dele. Só que aí você tá conversando com a pessoa, a pessoa tá aqui conversando com você, te falando, vendo? Temos diálogo com você. Aí você vai ficar te fazendo na minha frente. Não sei se eu soube ele. Entendi, então. Ah, então se ele já explicou, né? Tudo que serve. Gente, a Bela. Estão me perguntando a Bela. A Bela já foi? Bela, já foi, pô. Eu dou banho na Bela cantando essa música pra Bela. O que eles estão levando pro Big Brother? Ai, gente, o que eles vão fazer agora? Ai, olha lá, amor. Olha lá, eles vão fazer esse teatro, cara. Vai fazer o bumerangue. Quando a gente fala já, ele te levanta. É, esse... Não, calma aí. Quando fala já, ele te levanta. Vai, gente. Assim, eu... Nossa, P.A. Ai, que ódio. Olha como é que ele fez o bumerangue. Ai, meu Deus, poxa. Ah, não, não. Não, é, cara. É que os três... Mas os rios... Não, pode ser assim também. Os três tem uma conexão muito boa. Flui muito. Os dois... Eu cair, mano. Assim, de certa forma. Porque os três falaram. Boa aí. Não, sim, já tava lá. Sim, já tava lá. Mas mesmo assim, eles não têm a mesma... Oi? Vai ter mais uma foto dos três. Bumerangue. Oi? Bumerangue, o que eles vão fazer? Um, dois, três, e já. Vamos ver, gente. Muito bom. O P.A. é aquele amigo que você faz o negócio dez vezes e não pega o negócio no momento certo. Um, dois, três, e já. Sabe o que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Ou, um, dois, três, e já. Tchau. E aí